Olha isso aqui, ó. Coloca um pano pra cobrir o sofá, por causa dos gatos, né? Pra não sujar o sofá. E olha aí, o Juninho, ó. Eu sei que é o Juninho porque só de apertar aqui, ó, eu tô sentindo o volume da pança dele. Então aqui é o Juninho. E não adianta chamar não, quando ele entra pra hibernar aí dentro, ele dorme o dia todo. Ô, Júlio. O que ele tá fazendo aí? O que ele tá fazendo aí? Mas que diacho é isso aí, moço? Já falei pra nada. Tá me atrapalhando aqui. Sai daqui então, gente. Mas, rapaz... Ô, Júlio. Ai, que confusão é essa, Júlio? Ô, meu Deus do céu, lá vem um entrosado. Não é nada. Bicho tá acabando com tudo aí mesmo? Mas, rapaz, tu tá esquecendo quem é que comprou tudo aqui, por acaso? Cala a boca aí, tá me atrapalhando. Esse gato vai descer aí pra quê, rapaz? Tá aqui, tu vai descer aí, maluco? Nem cabe aí, vai ficar peso, vou te tirar, não. E eu tô pedindo pra tu me tirar, por acaso? Dá silêncio aí, rapaz, aí. Meu Deus do céu. Essa porcaria que ficou muito perto da parede. Eu vou conseguir. Essa confusão toda de ficar nessa bolinha, moço. Caiu aqui pra trás e eu não tô alcançando. Mas eu tô quase pegando já. E por que tu não me pede logo pra eu pegar pra tu? Não, eu vou pegar sozinho. E toda besteira que tu faz, tu fica jogando na cara depois que faz as coisas. E tem uma raiva de quem faz as coisas e fica jogando na cara depois. Deixa que eu tiro pra tu, rapaz, deixa que eu tiro. Não precisa. Eu vou tirar. Aqui, enjoado. Pronto, ó. Vai. Tira lá sozinho agora. Mas, rapaz, mas tu é teimoso, hein? Eu falei que não é pra tu se intrometer que eu ia pegar esse negócio sozinho. Mas, já que tu puxou, né? Agora, eu vou lá pegar esse negócio. Oxi, a gente, cadê essa bolinha? Ah, desci do lado errado. Ah, tá aqui, ó. Falei que eu ia pegar sem a ajuda de ninguém. Pronto, abusado. Tá aí. Pega essa bolinha logo aí pra eu empurrar o negócio aqui pra parede de novo. Ah, vou pegar mais não. Oxente, Júlio. Essa confusão, tô aqui pra pegar essa bolinha. Agora, tu não quer mais. Não, a confusão era pra saber se eu podia pegar. Agora, tu já sei que eu posso. Acabou a graça. Quero mais não. Gosto de desafio. Como é que tem um bicho abusado desse, rapaz? É insolente. É insolente. Que é, Júlio? O que tu tá fazendo? Eu tô tentando entrar na aula de inglês aqui, né? Mas tu não tá deixando. E pra que diás tu quer aprender a falar inglês? Tu mora no Brasil. Porque é importante, Júlio. Importante é trocar minha ração a cada 30 minutos. E tu sabe que eu não como ração velha de meia hora. E outra. Se o mano fosse inteligente, faz igual nós. E o que os gatos fazem? Os gatos do mundo todo falam miau nês. Aí não tem essa frescura aí. Nessa parte eu concordo contigo. Mas só por curiosidade, deixa eu ver se tu pelo menos já aprendeu o verbo to be. Cadê? Deixa eu ver aí. Não, Júlio. Tu nem gosta de colo, bicho. Tu vê só... Eita! Ainda passa se tome na minha cara, moço. Já quieta aí, bicho. Sai daqui. Tu nem gosta de colo, bicho. Tu tá aqui é só pra encher o saco, que eu sei. Tá vendo como tu é mal agradecido? Quando eu me preocupo com teus estudos, tu ainda fica reclamando. Pelo amor de Deus, hein? Ah, é videoaula. Por isso que esse povo não aprende mais nada hoje em dia. Tu viu que ela tá um minuto atrasada, né? Pede desconto na próxima mensalidade, viu? Tô atrapalhando aqui a aula. Júlio? Júlio. É, golininho. Oxe, que milagre. Ei, Júlio. Você pode fazer aula de inglês também? Não preciso. Já sou poliglota. E quem quiser falar comigo, que aprenda a falar meu idioma. Porque o alfa aqui é eu, né? Eliana Rico. Teus roteiros são inteligentes e os vídeos muito legais. Pelo amor de Deus, o povo não acha que tem roteiro. Daqui a pouco tão pensando que eu não falo de verdade. O que que foi, Júlio? Ah, só tô lendo aqui os comentários naqueles vídeos exclusivos de apoiador do canal. Ô, gente, não era tu que disse que não gosta de ler comentário porque se estressa com os haters? Dos apoiador eu leio, né? São poucos comentários. Não é possível que um hater ainda ia pagar pra encher meu saco, né? E também porque aqui tem pouco comentário, né? Eu não tenho tempo pra ficar lendo mais de mil comentários, não. Isso aí eu deixo pra tu. E outra! A gente só tem isso de apoiador do canal, é? Só isso não, Júlio. Tem uma quantidade boa de gente já, bicho. Mas ainda não dá pra comprar minha Ferrari, né? Tu avisou que tem vídeo dos bastidores, desconto de 20% das compras dos meus produtos e ainda vão ficar de fora da lista das pessoas que eu vou castrar quando eu dominar o mundo? E uma parte do dinheiro a gente sempre manda pra uma ONG de proteção animal. Sim, Júlio, já falei tudo. Eita, vai dar um trabalhão, castrar esse tanto de humano, ó. Mas quando tiver dando pra comprar pelo menos a comida do Juninho, já vai me aliviar metade do meu orçamento. É o quê? Comida? Calma aí, calma aí. Cadê a comida? Eu escutei alguém me chamando. Tô com fome. Cadê? Tô com fome. Deixei de ser ruim, dá um pouco. É feio, sou vindo a comida com os outros. Olha aí, já faz um tempo que eu tô aqui e o Juninho nem sinal de vida. Falou de comida, ele brota da terra. E eu não sei nem quanto tempo que ele tá dormindo ali, por sinal. Tu tá dormindo desde que hora mesmo, Juninho? Não sei. Que dia é hoje? Meu Deus. E aí, humanos? Não esquece de curtir o nosso vídeo, comentar aí embaixo o que você achou, compartilhar com os amigos e seguir o nosso canal. Valeu! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado.